Fala galera, Marx na área, beleza? Começando aqui... Oi, já vem um praxado que corre atrás de mim, ó Começando fazer o levantamento do luxo, então eu tô procurando C4, TNT, roupa de estilo, roupa de ferro, arma que presta Tô com as bombas travadas aqui, né, galera? Como sempre, né, bem? Qualquer base que aparecer no medicamento... Toma! Oxê! Puxa, hein? Toma! Que, galera, ensinava pra você, ó, você sai correndo, espera ele parar, ó, toma! Você sai correndo, galera, deixa ele vir atrás, na hora que ele vir atrás, você volta de uma vez, dá só na cabeça Vem! 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 Vem, platinha! Toma! Aí, ó, prende! Toma, paulado na... Ó, na bunda agora, ó, vem! Vira a bundinha pra... Ah, você quer na boca? Então toma! Vai na bundinha, então! Decide, platinho! Olha, olha o tanto de luxo que tem na mochila! Tava farmando, certeza! Tava farmando e faz o quê? Vem atrás do alfa, né, bem? É a pior coisa que você faz, platinho! Vamos lá, galera, vamos começar a fazer cartão, então, ver se a gente acha aqui cartão verde, cartão azul, cartão roxo E deixar o personagem já travar, né, galera? Ó, já veio até um chassi, que a tropa, já vamos fazer um carro Já vamos fazer um carro, a tropa, e deixar ela na base também Eu arrumei meu carro, né, galera? Fiz umas modificações, na verdade, né? Eu comprei aquela gabine, né, galera? Aquela gabine, só que ela é muito grande, tropa, muito grande mesmo É... Falar pra você, galera, pra você que joga solo, não compensa comprar aquilo lá, tá, tropa? Eu não sei se ela tem diferença de tiro, de dano, essas coisas, é... Porque é a mesma coisa, né, galera? O cara vai e rouba o combustível do seu carro, mexe no baú Porque o leste é meio esquisito, galera, eu não sei por que realmente você... É... Deixa o baú lá, galera, igual eu mesmo tinha até tirado já, né, o baú do meu carro Por quê? Porque você tranca o carro, tem um cadeado, beleza? É, pra quem não sabe também, galera, no comentário a pessoa pergunta... Ixi, lá vem o Platinosa Vem, Platinosa, venha! Toma, na boca! 52, ó Mais uma, você morre! Toma! 110! Platina, respeito ao alfa, bem! Como é que é seu nome, Platinosa? Tome! Louqueque! É... É, gringo! Bom, galera, como eu falei pra vocês, né, pra quem não sabe... É, o cadeado do carro, ó, tem um... Tem umas coisas do cartão aqui, só não tem um cartão Vamos ver se o cartão... Ó, o cartão não tá aqui, né, tropa? O que nós vamos fazer? Pra quem não sabe, galera, pra você ver o cartão se ele tá aqui, é só você pular aqui, ó Se o cartão estiver aqui, você pulou, o cartão já aparece Mas tem outro lugar também que tem cartão, ó, é mais ou menos aqui, assim, ó Pera esse laguinho aqui, ó, ali tem outro cartão, ó Aqui, galera, nessas tendinhas, ó Tem só esse boot que isso mata só ele, ó Do outro lado tem outra caixa, tá? Aí, ó, 150 já morreu, acho que já tinha tomado dano Tem o outro lá, ó, só que o outro lado você não precisa matar, não, tá? Aí, já tá quebrado o galãozinho aqui, ó, a caixinha, ele fica dentro da caixa Se eu... É, às vezes, galera, você vem aqui e você pega cartão azul, tá? Se eu matei um cachorro também, galera, aqueles cachorros... Que dá uma mordida e já te mata só numa mordida Cachorro mutante, ele tinha um cartão azul com ele, tropa, não sei como Já é a segunda vez que eu mato um cachorro mutante que tem cartão azul Ó, SMG Pronto, galera, já tamo com o armado, já Bom, não sei se eu vou na militar, agora já tenho arma... Bom, eu tenho que resgatar aqui, ó Não sei se dá pra resgatar já, ou se eu já resgatei, né? Aquela é sem munição e o revólver, né, galera? 38 Aí com a SMG a gente já fica com o lootzinho Bom, galera, eu tava indo... Tava indo pra base, galera, levar o loot pra... Na verdade, tava indo lá pra nuclear, né? Pra ver se eu pegava mais combustível, essas coisas E eu passei aqui e vi essa base dos platinose aqui, ó Já vou começar aquele raid insano, então, né, tropa? Como eu falei pra vocês, eu sempre deixo, galera, as bombas fabricando, né? Como eu deixo a bomba travada ali e vou fazer cartão, né, galera? Então qualquer base que eu vejo no meio do caminho, eu já começo raidar Aqui tá de ferro por dentro, acho que não vai dar pra raidar, não, galera Vamos ver como é que tá o teto, ó Aqui tá o loot, ó O gabinete também provavelmente tá aqui Não dá pra ver o teto Deixa eu ir lá de cadar Deixa eu ver de pedra... Ah, tá de pedra, topa, gente raid, tranquilo Beleza Ah, colocou dois tetos Agora colocou um teto, né? É, três tetos aqui, ó Só que deixou um teto de pedra, né, galera? Aí não adianta, não E saiu do servidor, aí, ó Saiu do servidor, ficou off, né? É o que eu falo Se vai ficar off, se eu platina a sua base Tem que tá no mínimo de ferro No mínimo Início do servidor O certo é você deixar de steel Pelo menos a parte do gabinete ali onde tá o loot, tá? Aqui o gabinete Plá, tira, sua base é minha, bem Ah, vamos Cuidado que explode É, quase que não explode, né, tropa? Uma demora dessa É porque você tá com pressa, né, galera? Que explode logo Quando você não tá com pressa E você quer fazer um raid demorado Um raid boa, sem pressa É, pra você colocar a bomba Já explode na sua cara, né? Veja, só trancar aqui agora de volta Ah, vamos, não precisar até quebada Era só restaurar E até cumprir a missão ali, né? Que tem uma missãozinha de Restaurar o edifício Beleza, ó As forjinhas tinham ferro Como falei pra você, né, galera? Os caras saem do servidor Deixa a base de pedra E deixa a ferro queimando na base E aí depois eles entram de novo Só pra poder upar a base, né? O problema é que quando eles entram de novo Já não tem mais base Platino! Sua base é minha, Platinovist! Ó, o lootzinho de raid Ó, mais o fur E já ficamos com luz, galera Já compensou o raid Gastei aqui 10 bomba-óleo só 12 bomba-óleo, né? Que tem luz no gabinete que eu usei É, ó 2K, 3K e 700 de ferro Dá pra upar a base praticamente Toda aqui de ferro Mas que eu ia raidar de qualquer forma Se eles não passam a fundação Ia raidar pela fundação, né? A de fora tá de madeira Não tem nada Vou colocar pra fabricar a munição, né? Pra mim não perder a pólvora, né? Caso eu morrer E é isso aí O Platinovist tá ali dormindo Eu não vou matar ele não, galera Eu vou deixar ele online Eu vou deixar ele aqui Dormindo? Por quê? Pra ele aprender, né, galera? Porque não pode dormir Com a base feita de pedra ou de madeira Uma dica pra vocês, galera Não deixe a base de madeira ou de pedra Independente se tiver fundação Não deixe, galera Não deixe nem fundação de pedra E agora E outra também, né? Se você for deixar sua base De titânio Não deixe a fundação de ferro, né, troca? Porque agora o Oclovist vai radar Fundação de ferro, bem É isso mesmo Já o papai estiu a fundação dessa base Vai perder a base Ó, estrelinha Eu já fiz a missão Fiz a missão, não Já troquei, né? Peguei os camelinhos Deixar ele dormindo aí Na hora que ele acordar Vai acordar na praia, né, bem? Vamos lá pra base agora, né, galera? Já temos o loot suficiente Pra fazer o nosso carro Aproveitar pra fazer o nosso carro Já também, ó Eu tenho que parar de... É... Deixar de fabricar essas coisas aqui, né, galera? Pra eu poder... Ah, não A bandagem eu tô usando Eu vou usar E a cama também Vou pegar o lootzinho, ó 30... 28, se não me engano Engrenagem 16 Chapa de ferro Corpo de carro E, se eu não me engano 77 em steel 93 em steel Ah, porque eu arrumei ele, né? Vou mostrar pra vocês agora, galera Como é que ficou meu carro Ele ficou muito bonito, tropa Eu só não... Eu só não coloquei a gabina, tá, tropa? É uma dica pra vocês também, galera Pra quem joga solo É melhor nem comprar aquela gabina, galera O carro fica muito grande Muito grande mesmo Você tem que usar no mínimo 5, 6 chassis, galera Pra você usar aquela gabina do carro Aqui, eu comprei as rodas Eu tô usando só as rodas, galera O resto eu tô usando o normal do jogo mesmo Paguei 180 cupons na roda E eu comprei só uma, né, galera Tem a roda da frente e a roda de trás No caso, eu comprei só a roda da frente Por quê? Porque eu coloco as 6 rodas de uma só Porque daí o carro vira todas as rodas Todas as rodas aqui é a direcional, galera Todas elas giram E ela fica bem manobrada, galera O carro fica perfeito Você não precisa comprar duas rodas, né? Uma da frente e uma de trás Você compra só uma Aí, ó Todas as rodas giram, ó Você gira o carro em 360 graus e no eixo É muito top, galera O carro ficou insano, bem Vou passar aqui na base do Platinola também Pra mostrar pra eles O meu carrinho novo Porque na volta eu passo lá Eles até me ajudaram Me deram um refinador de óleo Eu tava indo atrás Dando pra refinar o lá A Tramontina, velho Não sei se consigo fazer o Boris lá também, né Drop o Avenger Realmente alguém já deve ter feito, né Mas eu tenho que marcar mais ou menos Na hora que ele vai nascer Pra mim já ficar lá esperando A bomba Ó Tome, Tramontina Lembrando pra te mostrar Se você não for inscrito no canal Bem... Ó, mais um chassi de caixa Vamos fazer mais um Aqui já pegaram a caixa Provavelmente a sala de caixa Também já deve ter feito, né Pegar mais combustível Toma, Tramontina Tome Pegar mais combustível Tome Beleza Vou colocar pra refinar aqui mesmo Eu acho que, galera Deixa eu ver a sala de cartão Se é verde ou azul Ah, é azul, tropa Ah, que merda Menos... Bah Eu gosto que eu não ia aqui A sala verde, galera Pra ficar perto da base Eu ia fazer a sala de cartão Que rapidão Ah, galera Já tinha refinador aqui Vai colocar agora Não chegou nem refinar Nenhum combustível Será que tem alguém aqui? Eita, nóis Tá cheio de gente aqui, tropa Tchau, obrigado Acelera, bem Acelera Acelera Caramba, tropa O cara colocou agora Agora aquele óleo Pra refinar Não chegou nem a refinar nenhum Acelera, bem Acelera Acelera Vou passar na base do Platinum Agora pra mostrar Meu carrinho novo pra eles Aqui a base Platinum Platinum Se mandou mensagem Oi, falando que tomou o ride Platinum Olha o ride Olha o carrinho deles ali, ó Olha o carro normal, galera Ele tem essas rodas aí Essas rodas pequenininhas É muito ruim essas rodas, galera O carro fica Fica muito escroto Deixa eu colocar um baú Só uma gabinizinha Ficou bem pequenininho O carro deles Só fala pra eles Meu carro novo Platinum Tá vendo meu carrinho novo? Tchau, obrigado Bom, galera Agora vamos lá na Bill Fazer o cartão verde Lá da Bill Se tiver o cartão roxo Lá pra fazer Eu vou comprar o cartão roxo Aqui com o ticket mesmo Eu tenho, acho que se não me engano 110 tickets Olha o prafinal É o Alpha que tá aqui, bem Tá se escondendo por quê, Platinovsky? Não quer trocar um tirinho, não? Batinho Ih, tem revólver Meu Deus do céu Revólver vai ser SMG O que que eu faço com esse Platinovsky? Oi, bem Tentei liberar dano Liberar dano Show Tomou aqui Ai, caramba Ferrou ele tá de Nossa, 23 Chuva de 23 Tentei liberar dano Vou reviver, Platinovsky Ah, carregou Liberar dano Liberar dano Ai, meu Deus Ah, não Internet agora não Ah, não Tropa Internet Ah, meu Deus Se eu não arma, não carrega Eu acho que eu ia ter morrido já até, né Mas como é que eu vejo ele se mexendo Que internet é essa, meu Deus Isso não é internet não, Tropa Agora eu morri Agora não adianta mais, né Na verdade Eu tinha morrido faz tempo já Eu tinha morrido faz tempo já